Fala galera do canal Tecnologia Radioativa, hoje quem fala é o Pedro e pessoal e nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre imagens na aula 9 em HTML5, certo? Então se você chegou agora, nós temos aí mais 8 aulas, tem uma playlist aí na descrição do vídeo dá uma olhada para você conseguir dominar todo o conteúdo em HTML5, beleza? Então vamos lá! E hoje como está descrito aqui na tag H1, vamos aprender imagens Então pessoal, para a gente estar inserindo uma imagem aí no nosso site, finalmente a gente vai estar inserindo uma imagem, certo? Como é que a gente faz para estar fazendo isso? Vamos lá! A gente vai iniciar a tag IMG Outra coisa também pessoal, vocês podem colocar tanto em maiúsculo, tanto em minúsculos as tags eles vão conseguir compreender do mesmo jeito, certo? A tag que a gente vai estar utilizando é a tag IMG, certo? Primeiramente, essa tag aqui, ela vai definir um caminho e ao contrário dela, o fechamento dela é na mesma tag, tá? Ela não tem tipo, abre aqui IMG e fecha barra IMG, tá? Ela não é assim como as outras Certo? Ela não é assim, ó Ela fecha na mesma tag Quando fecha na mesma tag é considerada uma inner tag Ou seja, fez o caminho Fez a primeira parte, que é a parte IMG, certo? A gente agora vai conseguir as extensões Que é os atributos O que são atributos? É o caminho O caminho é o SRC De onde você vai tirar essa página, certo? Aí você vai dizer Se vai vir de um link externo Ou se vai vir de um link interno Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá Vamos primeiro ensinar como colocar uma imagem No seu site de um link interno Eu vou estar abrindo aqui, ó E vou digitar Logo Facebook Vou vir em imagens Vou salvar aqui essa logo, tá? Essa logo aqui tá legal Carregou, salvar a imagem Pronto, pessoal Vou salvar aqui a logo Vou colocar o nome Facebook.png Ela já tava com essa extensão, tá? Extensão PNG, ó Se vocês forem reparar aqui na imagem Ela é do tipo PNG, ó Logo PNG E aí eu vou salvar Percebam muito Presta muita atenção nisso aqui, ó .png, a extensão do arquivo Salvei, show de bola A imagem veio pra cá, ó Aqui tá nosso arquivo HTML Que é o nosso site E aqui tá a nossa imagem A gente vai tá criando uma nova pasta Chamada imagens E eu vou tá colocando dentro A imagem do Facebook Dentro da pasta imagens Perceba que eu tenho a pasta HTML A página HTML E eu tenho a minha pasta imagens Show de bola E src É o caminho Quer dizer source Caminho em inglês Pra onde você vai apontar Pra onde essa imagem vai vir Pra o seu site, certo? E aqui a gente vai tá digitando o caminho, certo? Que no caso é imagens Barra Facebook Ponto PNG Vocês conseguem perceber Por isso que eu disse Pra prestar bastante atenção Porque a gente está aqui Na página HTML Certo? Digitando o código A gente vai entrar na pasta imagens Através disso aqui, ó Imagens, o barra E depois vai selecionar a pasta Aí o ícone Facebook.png É a imagem Facebook.png Selecionando Fechou a tag Salvei Atualizei Percebam Que a gente conseguiu aí Uma tag bem Extensa mesmo Se você reparar Muito grande mesmo E aí Você me diz logo de cara A gente gerou um erro Tá muito gigante a foto Eu tenho que diminuir Então a gente vai ter que colocar Outro atributo aqui, ó É o seguinte atributo Width Width Que no caso é a largura Tá bom? E aqui eu vou estar colocando 200 pixels Ou melhor, 200 Só colocando 200 Ele já reconhece Percebam que é sempre Da mesma forma Todos os atributos É escrito por um igual E as aspas duplas E dentro O conteúdo, tá? Aqui também O src Igual as aspas duplas E o conteúdo Eu não vou salvar agora Tá? Eu vou entrar na imagem E perceba que ela tem A dimensão de 1600 Por 1209 Só prestando atenção nisso Por isso que ela está Muito gigante Tá? Eu vou estar Agora dizendo Pro HTML Que eu tenho Essa imagem vai se tornar De 200 pixels Atualizando Perceba que a imagem Diminuiu bastante Vou estar colocando aqui 100% Perceba que a imagem Diminuiu aí Muito, muito mesmo Essa opção Eu posso estar manipulando A imagem Eu posso colocar aqui 500 Ela vai para uma largura De 500 pixels Posso estar colocando 25 E a imagem vai Super pequena Isso é a largura Tá, pessoal? E se eu quiser manipular A altura Vou colocar aqui 500 Show de bola E se eu quiser manipular A altura da imagem Eu coloco o height Ou melhor, o height, né? Da mesma forma O atributo Igual Duas aspas Duplas E aqui eu coloco a altura A altura dele Eu vou colocar 20 pixels 20, né? Já o 20 Ele já reconhece como pixels Salvando e atualizando A página Perceba que ficou Ligeiramente distorcido Muito distorcido Na verdade Vou colocar aqui 150 Para ficar uma coisa Mais visível Perceba que agora Você já consegue ver Porém a altura dele A altura é esta aqui A altura dele é 150 pixels E a largura dele Que é isto daqui Fica 500 pixels E como é que eu posso ajustar isto aqui Eu coloco 500 por 500 Ainda não está legal Eu vou colocar 300 Já melhorou bastante E diminuiu um pouco aqui Vou colocar 450 Show de bola Já ficou uma imagem do Facebook Bem mais agradável, tá? E aí pessoal Eu vou estar Manipulando a imagem Por aqui, tá bom? Presta bastante atenção agora Essa forma que a gente está fazendo De manipular a imagem Não é a maneira mais correta Isto por que? Percebam que aqui a imagem é de 450 por 300 Certo? A imagem ficou perfeita Nosso site como a gente queria Show de bola Mas por que está errado? Eu disse a vocês que A imagem aqui tem a dimensão de 1600 por 1209 Beleza Se eu for baixar esta imagem Se eu clicar no outro lado do mouse E salvar a imagem de como Por exemplo, eu quero salvar esta imagem Para mim Eu entro no seu site E quero salvar Eu vou salvar a imagem com 1600 por 1209 Eu não vou salvar a imagem Com 450 Vezes 300 Inclusive que Imagens com dimensões menores Tem menos Tamanho O tamanho dele é bem menor Aqui está com 197 Ainda é um pouco grande Considerado para uma imagem E como esta imagem aqui Que você quer uma imagem menor É aconselhável que você arrume Já a imagem Com o tamanho certo E ignore estas tags aqui Estas aqui você só vai usar No caso de urgência mesmo Inclusive estas tags Você pode estar usando No código CSS também Mas também pode aqui Não é relevante Não é necessário Mas caso de urgência Pode também estar usando aqui Então o que é que eu digo para vocês Busquem algum editor de imagem E recrie a imagem Montem a imagem por ali Com as dimensões que vocês vão achar Que vai dar certo no seu site Beleza? Show de bola Outro atributo que vocês devem Entender Eu vou deixar aqui o código Porque senão ele vai ficar muito grande Outro atributo que vocês devem entender É o atributo alt E funciona da mesma forma Igual E duas aspas duplas O atributo alt Ele nada mais é do que uma imagem alternativa Ou seja Caso sua imagem não funcione aqui Ele vai apresentar esse texto aqui Alt Por exemplo Logo Facebook Salvando e atualizando Vocês percebem que não acontece nada no código Mas caso Eu removo aqui a imagem Vamos supor que eu coloco o nome errado Também pode dar erro Tá pessoal? Tem que ter bastante cuidado Se você colocar o nome errado aqui Não vai carregar a sua imagem Então Vê o nome da pasta O nome da pasta tem que estar correto Falta um S aqui O nome da pasta é imagens Imagens no plural Então pessoal Tem que ter bastante cuidado Eu vou salvar Vou atualizar E perceba que Apresentou O meu texto alt Que é o logo Facebook Simplesmente porque a imagem Estava quebrada Não funcionou Vou voltar Vou colocar o S Vou salvar E vou atualizar A imagem voltou ao normal Isso também é muito bom Pessoal Seu texto alt Para os buscadores do Google Do Bing Do Yahoo Principalmente do Google Quando você vai pesquisar em Google Imagens O Google não consegue identificar Como é aquela imagem Certo? Ele vai Buscar através de textos E o texto alt É o que vai identificar a sua imagem E assim você vai ganhar Mais posição no Google Seu site fica bem mais organizado Seus usuários conseguem encontrar Suas imagens no seu site E a partir das suas imagens Elas podem entrar diretamente No seu site Isso gera aí Um bom C-Rate Um CTR muito grande Um índice de CTR muito grande Para o seu site Certo? Outra forma pessoal De você estar inserindo aqui a imagem Como eu disse Como eu disse logo no início do vídeo Existem duas formas O externo e o interno Essa forma aqui é uma forma interna Que você tem a imagem salva No seu computador Em internamento E outra forma Eu vou estar apagando aqui Salvando e atualizando Vai voltar ao normal logo Facebook Que é o texto alt Da agenda Outra forma É uma forma externa Como eu disse É linkando Para outro local Vou pegar aqui outro ícone O ícone menor Esse do Facebook aqui De 300 300 pixels Deixa eu ver Esse daqui Pronto Legal E eu vou estar aqui Entrando nesse site Espera aí Então pessoal Venho aqui Copiar o endereço da imagem Então copiar o endereço Do link Funciona Como está demorando Aqui Como está demorando Para caramba Eu só vou vir aqui Copiar o endereço Da imagem Copiar o endereço Da imagem Eu venho aqui No meu SRC E dou um Ctrl V Beleza Ele já Buscou o local O local está aqui Está nesse site Aqui Pousada Santa Rita Paraty E eu salvando Voltando para a nossa Parte atualizando Perceba que eu consegui Tirar a imagem Daquele site Tirar não Copiar Eu copio a imagem Daquele site Para o meu site Porém Pode ser que Nesse caso Sua hospedagem Seja um pouco Até mais leve Porque você não está Não está hospedando Uma imagem No seu site Porém Tem alguns erros Caso aquele site Pare de funcionar Ou o próprio dono Apague essa foto Você não vai conseguir mais Ter acesso a essa foto Aqui E ela vai Se quebrar Tá bom Então vamos supor Que A imagem quebrou Pá Coloquei errado aqui Tirei meu texto alto Vou tirar o texto alto Vou tirar o texto alto Por completo Salvando e atualizando Vocês percebem Que a imagem Vai ficar assim Porque realmente Ocorreu algum erro Dependendo Se for interno Ou externo Beleza E por último Pessoal Eu vou estar Voltando aí Com a nova semântica Do HTML5 É uma tag nova Que a gente vai estar Colocando dentro Todas as nossas imagens Todas as nossas imagens Tem que ter Essa tag Que eu vou dizer agora A tag É a tag Figure Tudo Todas as nossas imagens Tem que estar dentro De figure E barra figure Por que? Isso funciona Como um campo semântico Para novas Novas tags De HTML5 Tudo que eu disse Anteriormente Essas tags Elas não vão representar Campos visuais Mas campos comportamentais Vão ser De fundamentalmente Importância Para ir para a nossa página Certo? Então toda a barra figure Toda a imagem Tem que conter a barra figure Para também ser indexado Nos mecanismos de busca Do Google Como busca imagem Google imagens Bing Entre outros Conforme eu falei A texte alto Também Funciona Para a mesma Forma Porém Essa figure É bem mais específica Certo? Então pessoal Era isso que eu queria passar A aula ficou até um pouco longa Mas foi necessário Informamos aqui A altura A largura da imagem O texto alto E a nova tag figure Que tem um campo semântico Que vale muito Para a tag HTML E é bom que vocês digitem Isso pessoal Copiem Cole Não fiquem só de queixo Caído aí olhando Que vocês não vão aprender Nada dessa forma É recomendável Que vocês realmente Passem Parem Pausem o vídeo E digitem Depois testem Se funcionou Que errou E comentem aí Para poder estar Auxiliando vocês Beleza? Então se inscreve no canal Curta Compartilhe esse vídeo E até a próxima aula Então se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Clicando aqui Ative as notificações Dos sininhos aqui E receba todos os nossos conteúdos E clique em gostei No vídeo Até a próxima